Música Na primeira parte desse Indo a Fundo sobre recapagem de pneus, nós falamos sobre a importância da recapagem e falamos também sobre como aumentar a vida útil da sua carcaça. Então hoje nós vamos conhecer como é o processo de produção de um pneu recapado. Dá uma olhada como isso é interessante. Basicamente são dois os processos de recapagem. O mais conhecido é o de banda e tem também o de anel que é produzido pela Marangoni. Os pneus chegam na fábrica já identificados sistemicamente pelos coletadores, que são os profissionais da empresa que coletam as carcaças nos clientes. Daí ele segue para a linha, que tem total rastreamento de todas as células da fábrica, inclusive quem trabalhou no pneu e qual foi o material utilizado, por intermédio de tablets integrados por um sistema de gestão. Primeiramente, os pneus são limpos e posteriormente vão para a triagem, que analisa as carcaças para avaliarem se podem ser recapadas ou não. Aqui, 11% das carcaças são recusadas. Depois, os pneus seguem para a raspagem. Essa máquina é uma raspa-robô robotizada, que é programada de acordo com a carcaça e a banda a ser aplicada. Depois da raspagem, o pneu vai para o setor de escariação, para tirar imperfeições e oxidações, e deixa ela preparada para consertos durante o processo. Em seguida, ela recebe uma película de cola, de forma preventiva. Depois, o pneu vai para essa máquina extrusora computadorizada, que aplica a ligação nos pneus. Os pneus que vão receber a banda vão para uma linha de montagem, onde a banda é aplicada e ajustada. Já os que vão receber o anel vão para essas máquinas totalmente automatizadas, que medem tudo a laser. Depois disso, os pneus vão ser montados em uma roda de encaixe. Recebem uma câmera de ar interna e um envelope por fora. O ar é sugado a vácuo e deixa o envelope colado no pneu, para a perfeita fixação da banda. O pneu vai para a vulcanização e fica lá por 3 horas e meia a 115 graus. Depois disso, os pneus vão para o controle de qualidade para verificar se o processo correu tudo ok. Feito isso, recebem acabamento e são separados para devolução. O que é importante. Como reconhecer se o pneu foi reformado seguindo padrões de qualidade? Veja o selo de quem executou o serviço de reforma com o número de registro de metro. Sem metro, é reforma clandestina. Se tiver dúvidas, pega o número do registro do reformador e consulte no site do Inmetro. É atualizado constantemente. E lembre-se, carcaça é teu patrimônio. Cuida bem dela, que ela te devolve em quilometragem. Cuidar bem do seu pneu, é cuidar bem do seu bolso. E do sucesso do seu negócio.